Boa noite, Ricardo. Boa noite, pessoal de casa. Nos últimos dois programas, nós falamos sobre estratégias para a proteção do investidor. Falamos sobre reserva de emergência e também falamos sobre o seguro de vida como ferramenta de proteção. Nós falamos ali como dimensionar uma reserva de emergência, quais são aqueles ativos indicados para a composição de uma reserva. E hoje, nós vamos começar a montar a estratégia de investimento. Partindo desse princípio, o ponto mais importante para a definição de uma estratégia é entender quais são os seus objetivos, quais são os seus sonhos. Essas duas questões vão direcionar completamente a definição de quais ativos você vai comprar, quais classes entre ativos que você vai definir e estabelecer dentro de uma carteira. Exemplo. Para exemplificar, se você tem a intenção de viajar no final do ano, você tem que ter ativos que façam sentido dentro dessa estratégia e que estejam à disposição no final do ano para que você consiga viajar sem problema nenhum. Partindo desse princípio, o investidor tem que definir principais objetivos, principais objetivos financeiros. Comprar um carro, comprar uma casa, se aposentar, ter uma renda passiva e isso vai definir toda a estratégia a ser adotada dali para frente. Caso o investidor queira objetivos de curto prazo, ele tem que buscar aqueles ativos que têm uma segurança maior. Ele não pode correr tanto risco porque ele não vai ter tempo para recuperar, caso tenha alguma oscilação negativa, no meio do caminho. Se ele for querer viajar no final do ano, é ideal que ele busque ativos de renda fixa e que sejam ativos pós-fixada. E isso a gente vai, essas definições, as características de cada uma dessas classes, a gente vai falar e aprofundar ao longo desses programas. Mas o ponto é, cada ativo tem uma função e uma característica específica dentro de uma carteira de investimentos. Ações, elas não devem ser utilizadas para estratégias de curto prazo, porque ações, elas são extremamente voláteis nesse curto prazo. E a chance de acontecer alguma coisa no curto prazo, ela é muito grande, podendo ter uma desvalorização. Ou seja, ela pode aumentar ou diminuir o dinheiro investido, o valor investido. Dentro desse princípio, ações são indicadas para estratégias de médio e longo prazo. E, por isso, é tão importante a gente entender e definir quais são os objetivos do investidor. Por outro lado, pessoas que têm... Estou começando a investir, pessoas de 20, 30 anos, e que têm um planejamento para aposentadoria, utilizados nos investimentos para uma aposentadoria privada, têm um longo percurso pela frente. Dentro desse conceito, eles têm uma possibilidade de colocar ativos mais variados. Ações, fundos imobiliários, ativos relacionados à renda variável. Que vão, ao longo dos anos, promover uma valorização, dependendo, obviamente, do ativo escolhido. Mas que, e as oscilações do curto prazo, elas não vão impactar a estratégia final. Por isso, é muito importante que você tenha em mente quais são os objetivos que você vai estabelecer na sua vida financeira e quais as estratégias para cada um deles. E isso é muito importante. Cada objetivo tem que ter uma estratégia específica e delimitada para ele. Ativos de curto prazo são estratégias de curto prazo. Ativos que correspondam a essa necessidade. Ou seja, aqueles relacionados, principalmente, à renda fixa, pós-fixada, atrelada à Selic. E, em contrapartida, ativos estratégicos de longo prazo permitem uma diversificação entre ativos e entre classes de ativos muito maior. Porque você tem tempo para recuperar o dinheiro e também para a estratégia começar a funcionar. E, antes de encerrar, gostaria muito da sua participação. Escrevendo, enviando para a gente nos comentários do YouTube ou, através do WhatsApp da TeleSul, o seu objetivo. Quais são os seus objetivos de longo, curto e médio prazo? Para que, no próximo episódio, a gente traga aqui uma estratégia para você iniciar os seus investimentos. E aí, a gente vai construir essa jornada juntos. Muito obrigado, Ricardo. Até a próxima e até mais.